Música Alexandre de XRE300 Estou indo aqui no aeródromo Coroa do avião Meu amigo da Souza Raider e o Fred Mesquita Vamos ver um evento legal aqui Música 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 Olha aí a turma da Honda Dream Expando aqui as motos E aí, tem promoção hoje? É, mano Música 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 Cadê o Rafael? Vem hoje aqui Música 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 Esse avento é um paraquedas A CIDADE NO BRASIL 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 Cessna 180, já faz um, todos os atentos a bordo, daqui a pouco nós teremos aí A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri